Minutos de agora Minutos de agora Pensam que sua gente é grande Onde passam? Sob um bandeira Onde eles vão? Sob um bandeira Onde eles estão? Sob um bandeira Eles vão dar Onde passam? Sob um bandeira Onde eles vão? Sob um bandeira Onde eles estão? Sob um bandeira São cambada de bandeirosos 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 Minutos de agora, pessoas que sabem da vida Minutos de agora, pessoas que já são vadio é Minutos de agora, põe esse garro na boca Minutos de agora, pessoas que são gente grande Onde passam? Sou do Bandeira Onde eles vão? Sou do Bandeira Onde eles estão? Sou do Bandeira Eles vão ver Onde passam? Sou do Bandeira Onde eles vão? Sou do Bandeira Onde eles estão? Sou do Bandeira Sou camada de bandeirosos Sou camada de bandeirosos Sou camada de bandeirosos Eu, 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 eu Sou camada de bandeirosos Sim Onde passam? Sob um bandeira Onde eles vão? Sob um bandeira Onde eles estão? Sob um bandeira Fazam boa cheia E nem como é Onde passam? Sob um bandeira Onde eles vão? Sob um bandeira Onde eles estão? Sob um bandeira São com batado bandeiroso